Nova arena, novas cartas e também novos baús Tudo isso na atualização do Clash Royale Quer saber de tudo? Aqui no News Royale no canal Bruno Clash Então bora lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês rapaziada Saiu novidade na atualização Agora mais coisas reveladas e muitas novidades Então vamos tentar entender aí um pouco do que aconteceu Ainda tá aqui em tradução do Google Porque só tá no site americano, no site em inglês Não no site na versão BR Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco aí Sobre estas novidades do Clash Royale Agora aqui nesta imagem, neste site O site oficial do Clash Royale Eu traduzi ali com o Google como eu disse Então se tiver alguma coisa diferente a gente tem que entender Nossa atualização mais elitrizante ainda Eles soltaram aí finalmente uma imagem oficial rapaziada Com duas cartas e uma arena Ali lá no fundo que é aquela Vale Elétrico Electro Valley E tem duas cartas ali também Um cara, tipo um caçador Com uma arma de mão ali de dois canos Com uma... Aquelas bolas que a gente viu que eles soltaram esses dias É colocada dentro dessa arma Então faz parte desta arma E aquele outro ali que é um carrinho que parece uma Tesla em cima O pessoal tava chamando de Mini Spark Deve ser controlado por aquele controle que a gente viu anteriormente também Então tudo tem uma ligação aí né rapaziada Mas vamos ver aí tudo sobre essa atualização Uma nova arena Electro Valley A Vale... A Vale... O Electro Valley é aquele vale elétrico Então alcança essa nova arena em 3.400 troféus Ou seja, ela vai entrar ali entre a montanha do porco Que é 3.000 troféus E a montanha... A montanha não... A lendária que é 3.800 Ela fica ali 3.400 troféus No meio ali E com isso a arena acima né Que a lendária vai ter mudança nos baús No ouro de vitória e etc De acordo, quando entra uma arena Ela começa a mudar um pouquinho aí As recompensas Isso é muito bom também né rapaziada Dois novos cartões E eu quero muito saber como que é essa arena em detalhes Aqui a gente viu a foto Mas tá muito longe né Espero que eu possa trazer pra vocês aí as imagens Mais de perto também com detalhes Dois novos cartões Duas novas cartas Zapps, Hunter São duas cartas Ele tá falando ali ó Desbloqueie ambos hoje Então hoje teremos as novas cartas Dá pra desbloquear hoje Isso é novidade Porque normalmente não acontece Vamos ver como vai ser isso daí Mas ele tá falando Desbloqueie ambos hoje Então em tese Hoje teremos mais duas novas cartas liberadas Vamos ver como vai funcionar isso daí Zapps, promove um pacote de máquinas de zap Em miniatura Quem os controla Somente o Master Builder sabe Cara aqui é a tradução do Google Então não dá pra Vamos tentar entender Uma coisa É um pacote de máquinas em zap Não sei se são vários carrinhos ao mesmo tempo Mas eu imagino que ele solta zapps Como se fosse a Tesla dando choque Dá aquela travada né Nos adversários Não sei se é exatamente isso Mas uma coisa a gente sabe Quem os controla Somente o Master Builder sabe Então a gente tem que ficar agora Na expectativa pra saber Como vai ser isso aí Como vamos controlar Se a gente vai controlar Se é algo Que vai ter alguma outra implementação Não sabemos ainda Mas que vai ter um carrinho Que solta zapps Isso pelo que eu entendi Vai e vai ser diferente Galera E hoje a gente vai saber daqui a pouquinho Galera Hunter É a outra carta Ele faz grandes danos até perto Não tanto no alcance O que ele não tem precisão Ele compensa com suas Sombrancelhas impressionantes E espessas Vamos lá Vamos tentar entender Ele faz grandes danos até perto Então Pelo que eu entendi De perto Ele bate muito É muito forte Não tanto No alcance No alcance Quando é de longe Ele não tem tanto dano Pelo que eu entendi O que ele não tem É precisão Então por isso Que ele não dá tanto dano Ele compensa com suas Sombrancelhas impressionantes E espessas É esse daqui Olha como ele é Malandra Duas taturana Irmão Duas taturana E aí Por último ali Como eu disse Desbloquei ambos Hoje Isso é uma novidade Eu quero saber Como vai ser Cara Só quero ver Três novos baús Três novos Novos Lightning chest Substitua as pilhas de cartas Da sua escolha Com até cinco strikes Ah Olha que legal Isso é muito bacana Se for Vamos tentar entender aqui Substitua as cartas De sua escolha Com até cinco strikes Eu poderia o que então Dar cinco Não quero essa Troca por outra Não quero essa Troca por outra carta E aí Eles fazem cinco E cinco trocas Que você pode fazer Nas cartas que vem Neste baú Lightning chest Você pode trocar As cartas Deste baú Quem sabe Vai vir lá Esqueletinho Você fala Não quero essa Troco Aí você rejeita ela Vem uma outra carta Eu imagino Que essa outra carta Você tenha que adquirir Você tem que pegar Então Deve ser mais ou menos Assim que deve funcionar Mas é muito bacana É um baú Diferente É um novo baú Né rapaziada Aí um outro baú Fortune chest Baú da fortuna Veja o vislumbre do futuro E veja o que o seu peito Pode conter Seu peito É seu baú Veja Cara Aqui o que dá pra entender É o seguinte Que a gente vai poder ver O que vem dentro do baú Que a gente ganhou Desse fortune chest Mas Como vai funcionar direitinho A gente vai ter que saber Com mais detalhes Né rapaziada A gente não teve acesso ainda Então por isso Tô tentando aqui Entender o que vai acontecer Com essas novidades Cofre do rei Cofre do rei lendário Cofre do rei E cofre do rei lendário Cofre Baús também Entenda baús Cada hora ele entra de uma forma Baús grandes Com foco em cartões épicos No cofre do rei E cofre do rei lendário É um Baú focado Em baús Em cartas lendárias Cara Cara Tem noção Que vai vir um baú Só De épicas E um baú Só de lendárias Uma coisa eu não entendi Já temos um baú épico Por que aí Um Um baú Com cartões épicos Não entendi Não entendi Mas logo mais A gente pode entender melhor Galera Essa Lembrando que essa É uma tradução do google Então pode tá tudo Meio maluco Né rapaziada Eu tô tentando entender Aqui com vocês Pega esses novos baús Das missões E da loja Então é nas missões Lá em cima Nas missões E na loja Que podem aparecer Esses baús épicos E lendários Que é esse cofre do rei O baú do rei O baú do rei lendário Então Vamos novamente Descobrir juntos Mas o baú do rei lendário É muito interessante Como vai vir Quantas cartas Vão vir lendárias Qual a periodicidade Cara Isso daí a gente não sabe Mas vamos ter que descobrir Logo mais Quatro mais Quatro coisas a mais Chegando em dezembro Em dezembro Teremos A corrida do ouro A corrida das gemas Finalmente Finalmente Desafios especiais E impulsos Impulsos são aqueles boosts Que eles adicionam Na loja Aqueles 300 gemas Pra poder acelerar O baú da coroa Vir com mais Grana E mais cartas É aquilo lá Então é isso Melhorias A missão De De daily gifts Daily gifts Ah A missão de Recompensas diárias Agora está sempre ativa Então tem aquela lá De Baús todo dia De tanto e toda hora Carta de tanto e toda hora Então Pelo que eles disseram aqui Vai ter todo dia Essa daí Essa daí vai ter Todos os dias Cartões épicos e lendários Agora aparecem na loja Mais frequentemente Em 4 mil troféus Acima de 4 mil troféus Isso é muito bom Cara Isso é muito bom Porque As vezes você está com tudo completo Menos épicos e lendários E não aparece Na loja Dá aquele desespero Inclusive o meu Por não vir pro sombrio Os cartões no nível máximo São menos propensos A aparecer Na loja E Na No baú da fortuna No baú da fortuna Que é aquele lá Anterior Que é o que você pode ver O que você vai ganhar Então Cara Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Porque as vezes Tem uma carta no máximo E toda hora aparece na loja E cara Você perde a opção De comprar Porque realmente Não tinha interesse Nisso daí Bom Outra coisa Suporte para iPhone X Samsung Galaxy S8 S8 Plus E Note 8 Muita gente reclamando Que não tinha como jogar neles Agora vai ter E aí temos também Equilíbrios Eles rebalancearam Vários cartões Que é aquele Balanceamento Que a gente falou Do corredor Do cavaleiro Dos goblins É aquele balanceamento Também Aí ele fala Esperamos que você goste De atualização Deixe-nos saber O que você pensa Sobre isso No Reddit Em inglês Então é só clicar Nesse link E você vai lá Pro Reddit Vejo você na arena The Clash Royale Team Cara Eu vou deixar o link Dessa matéria Aqui embaixo Na descrição Tá em inglês Eu traduzi Com o Google Mas tá aqui embaixo Pra você ver Se você quiser dar uma olhadinha Lá E tentar entender melhor Se você achou Alguma coisa Que eu falei Que não é O que é real Se você entendeu De outra forma Comenta aqui embaixo Eu quero saber Sua opinião Sobre o que você Tá achando Dessas mudanças O que você achou Dessa atualização Que eles colocaram Agora Muita coisa mudou Eu quero ver isso Na prática E logo mais Tá liberado Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Porque é muito importante Um abraço Tamo junto É nóis Daqui a pouco eu volto Com a novidade Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.